Olá, estamos abrindo a quarta edição do MBA Gestão, Inovação e Sustentabilidade Aeroagrícola. Ele que está na sua quarta edição, já formou mais de 80 profissionais de 11 estados, volta repaginado com algumas inovações. Você vai ver no primeiro pilar, gestão empresarial, visão estratégica de negócios, qual o futuro da sua organização, para onde ela está indo, gestão financeira, formação de preços de vendas, investimentos que precisam ser realizados. No segundo pilar, você vai ver a gestão da inovação, inovação em vendas, qual o futuro da aviação agrícola e quais são as propostas para o negócio e também ferramentas que você pode utilizar para aplicar na sua empresa. O terceiro pilar é a gestão da sustentabilidade, o que vem a ser sustentabilidade e o que ela pode trazer de benefícios a você, gerações futuras e ao seu negócio como um todo. E o último pilar, gestão da liderança, como eu devo lidar com os liderados, de que forma eu tenho que trabalhar com as minhas equipes, a sucessão empresarial para empresas familiares. Isso e muitos outros conteúdos nós teremos no EVA com mais de 300 horas de capacitação e diversos profissionais e professores que exercem cargos e funções no próprio setor. Conheça mais www.sindag.org.br, lá no ícone projetos MBA e faça a sua inscrição, garanta suas vagas, porque elas são limitadas.